Parabalailabamba Eu não soui marinero, eu não soui marinero, eu não soui marinero Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Parabalailabamba Parabalailabamba Eu não soui um bocado de graça Um bocado de graça Para mim, para que eu ia uva, ia uva Bamba, bamba Parabalailabamba Parabalailabamba Eu não soui um bocado de graça Um bocado de graça Para mim, para que eu ia uva, ia uva Ai, ia uva, ia uva Porque será, porque será, será Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, 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 bamba Parabalaila, bamba, parabalaila, bamba Sena este se unha boca até graça Una boca até graça Ai, 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 ai Bamba, 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 bamba Parabalai la bamba, parabalai la bamba Será essa e o na boca até graça, o na boca até graça Pra me partia, iauiba, iauiba Música Parabalai la bamba, parabalai la bamba Será essa e o na boca até graça, o na boca até graça Pra me partia, iauiba, iauiba Ai, iauiba, 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 bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba